A vacinação contra a covid-19 em trabalhadores da educação básica de Cubatão começou nesta segunda e até o momento já imunizou cerca de 500 profissionais entre professores, merendeiras, auxiliares de serviços gerais e demais cargos das redes pública e privada de ensino Conforme a ouvidora municipal de educação, Bianca Oliveira o objetivo é vacinar 1.100 profissionais até o dia 20 de abril Todos estão vindo, estão contentes, estão se sentindo abençoados e é um grande avanço para nós aqui do município De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, serão distribuídas 160 senhas por dia a partir das 8 da manhã no local da vacinação Caso o número de senhas se esgote, serão entregues novas senhas que valerão para o próximo dia da imunização A professora Marília Rosane foi uma das imunizadas desta quarta-feira e considera a ação fundamental para que todos possam voltar à escola Para a gente retornar rápido, poder trabalhar com os pimpolhos, com as crianças Eu acho que isso é fundamental, porque ficar dando aula pelo celular é cansativo, prefiro estar dia a dia com eles Para receber a primeira dose da vacina, é necessário realizar o cadastro pelo site vacinajá.educação.sp.gov.br O profissional receberá um comprovante pelo e-mail cadastrado que deverá ser apresentado no dia da vacinação bem como um documento com foto, CPF e senha que será entregue pela Secretaria Municipal da Educação Sem a apresentação do comprovante, a imunização não será possível A vacinação ocorre na Unidade Municipal de Ensino Maria Albertina que fica na Avenida Nações Unidas, número 979, na Vila Nova das nove da manhã até a uma da tarde A Secretaria de Saúde ressalta que todos que forem se vacinar devem usar máscara de proteção e respeitar o distanciamento social Tchau!